Os abusos e violência que tanto atingem as mulheres fizeram surgir aqui em Goiás uma rede solidária de apoio e proteção às mulheres. São grupos formados por mulheres que surgiram com o intuito de ouvir, ajudar e incentivar outras mulheres. Na data de hoje, Dia Internacional da Mulher, é bom lembrar que essa união é o que nos faz mais fortes. A Associação Beneficiente de Mulheres do Estado de Goiás, na rua C-121, Jardim América, fica de portas abertas o dia todo, para receber quem quer que chegue, precisando de ajuda. A CIDA é quem acolhe e orienta. Tem pessoas que entram aqui para a gente atender, já entram chorando, já teve situações de eu estar aqui sentada nessa cadeira aqui, atendendo nesse lugar. Pessoas falam assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu preciso de ajuda, você pode me ajudar? E quando eu começo a conversar com essa pessoa, ela fala assim, eu preciso de conversar com alguém. Aí a gente chama para a sala, vai conversar e vai ajudar essa pessoa e vê que realmente ela estava precisando de uma conversa amiga, de um abraço, de uma orientação, que às vezes ela não tinha essa orientação, a gente dá a orientação para ela. Os enxovais são doados a gestantes que não têm condições de comprar e tem curso de automaquiagem também, com a Marcela. Para elas poderem aumentar a sua autoestima no dia a dia mesmo, na correria do dia a dia, fazer uma maquiagem para se sentir bonita, empoderada, para olhar no espelho e se amar e olhar e gostar daquilo que ela está vendo. A Gerlândia chegou aqui em 2019, depois de perder um filho de 23 anos, estava no último grau de depressão e recebeu o atendimento psicológico. Eu me senti como se eu estivesse renascendo de novo, porque eu sei que aqui eu encontrei a ajuda de outra mulher que estava me ajudando, não foi fácil. Mas eu confesso que aqui a ajuda foi muito boa para mim. Receber apoio, ser acolhida nas suas fragilidades, nas suas dores, ser abraçada por uma outra mulher é ser compreendida na essência. É o que chamamos de sororidade, solidariedade entre mulheres. E estarmos unidas é o que nos torna fortes, não é mesmo meninas? É verdade. Ao entender que juntas, comercialmente falando, empresárias também seriam mais fortes, a IME criou o Indique Uma Mana, grupo que tem hoje 15 mil mulheres empreendedoras. São mulheres que fornecem trabalho e mulheres que contratam o trabalho de outras mulheres. Uma outra iniciativa de mulheres é essa feira de trocas. Cada uma leva as coisas que não usa mais em casa e compartilha, uma cedendo a outra. Sem intuito de obter vantagem. Você pode trazer um urso de pelúcia e trocar por um porto acessórios ou até mesmo livros, que é muito bem-vindo. Nós somos a Arroba Feira do Troca Goiânia e eu espero vocês. Eu li um livro uma vez que me impressionou demais, que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de uma jornalista biolo-russa, esvetlana, que eu esqueci o sobrenome. Mas mostrava justamente isso, que guerra, maldade, é sempre muito mais ligada ao homem do que a mulher. Mulher geralmente é solidária, é a mãe, é a que cuida, que protege. Isso é bonito, mas a gente precisa se unir ainda mais, porque normalmente ataques, críticas partem também de mulheres. Precisamos estar cada vez mais unidas. Isso é um desafio.